E aí, pessoal? Vamos lá para o barulho! Calma, amiguinho! Tô carando, o que é isso seu barulho, que é seu cachorro, vamos para o vídeo, vamos lá, o vídeo hoje é a mulher de rico e a mulher de pobre, primeiro vai começar, qual é a diferença entre a mulher de rico e a mulher de pobre, é isso aí galera, vamos ver como é a diferença, a mulher do rico, ela vai ao salão, toda se produzir, bem bonitona se produzir no salão, a mulher do pobre, a mulher do pobre, vai, passa o ferro de engomar, é bem mais prático e não vai mexer no bolso, a mulher do rico, compra pela internet, tudo virtual, compra virtual, a mulher de pobre, vai ao correio, é uma revista de catálogo, mais econômico, e vamos seguindo, seguindo, a mulher de rico, a mulher de rico, dança o balé, a mulher, já a mulher do pobre, pessoal, a mulher do pobre, a mulher do pobre, é meu funk, a mulher do pobre, é só no funk, a mulher rica, toma champanhe, a mulher pobre, toma uma catuada barreira, a mulher rica, pessoal, ela come caviar, ou escagou, chique, né, a mulher ela é pobre, como macarrão com sardinha, é isso aí, a quem vai ouvir da mulher, pobre, a mulher e rico, e até o próximo vídeo, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, um beijinho... Yeaaaaaaah!